Olá, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje eu quis mostrar aqui pra vocês que eu enfim consegui achar uma namorada pro Passatinho. Passatinho é pra quem não conhece esse cara aqui. Ele é um cara branca padrão, canela, pérola. Ah, mas como assim ele é canela pérola se ele não tem o pérola? Olha, o macho, quando ele tem a muda de penas, por exemplo, ele é um filhote pérola macho. E quando ele pega na muda de penas, ele perde o pérola dele e fica assim, ó. O perinho, o perinho, ele fugiu a palavra. Mas ele fica assim. Quando eu lembrar a palavra, eu escrevo aqui embaixo. Ele fica assim. Esse aqui, vocês podem ver, ele fica até até umas manchinhas nas costas, porque uma coisinha ou outra fica. Mas ele é um filhote, ou ele é um cara branco padrão ou silvestre, do jeito que você prefira chamar, pérola. E essa mocinha aqui é a mocinha que eu consegui pra ser a namorada dele. Eu ainda não coloquei um nome pra ela, tô pensando em chamar ela de Serena. Vocês podem ver, ela é uma cânia, cara branca, padrão, canela pérola. Então, desse casal aqui, vai sair bastante canela pérola, como também só canela. Eu não sei o que ele porta. Se ele portar albino, que até então eu tinha comprado o paçoquinha pra ser meu pet. Então, eu não entrei muito, assim, em detalhes, quando eu fui comprar ele. Eu queria mais saber da saúde dele do que ele portava. Se o paçoquinha portar albino, desse casal aqui, vai sair albino fêmea, tá? O paçoquinha tem um ano e meio, um ano e meio. E essa bonequinha aqui, que eu pretendo chamar de Serena, tem 50 dias de vida. Ela nasceu aqui no berçário. O pai dela é um cara branca, padrão cinza, portador de albino. E a mãe dela é uma albina. Então, como vocês sabem, o canela e o pérola é a mutação do sexo ligado. O que sai daquele casal, que seja canela ou pérola, e a limdeza que sai com as duas, é fêmea. Deixa eu fechar aqui, estira o pézinho, amor. Gente, eu vou deixar eles cruzarem agora? Não, eu não vou. O porquê? Ela é muito novinha. Vocês podem ver, tá sem ninho, tá sem grade de ninho. Ó. Tá sem nada. O porquê que eles estão juntos? Ai, nervoso. Isso porque ele é manso, hein? O porquê que eles estão juntos? Pra eles formarem o casal. O que seria formar o casal? Um acostumar com o outro. Ela começar a gostar dele, ele começar a gostar dela. Até ela ficar com a fase de reprodução. Qual seria essa fase, essa idade de reprodução? Um ano de idade. Tá? Repetindo. Doze meses, uma dúzia, um ano de idade. Trezentos e sessenta e seis dias. Dependendo do ano, se for fevereiro, tem um dia menos. Trezentos e sessenta e cinco dias. Bom, vocês entenderam. O porquê? Pra toda a estrutura dela, tanto óssea, como dos órgãos. Tudo, tudo, tudo. Simplesmente tudo. Tá pronto. Se ela cruzar antes de um ano de idade e chegar a, assim, começar a fabricar os óbvios. Primeiro, pode dar algum problema na ave, porque ela não tá pronta pra reprodução. Segundo, se a estrutura óssea dela não estiver pronta, o ovo pode ficar preso. Não tem abertura pro ovo poder ter saindo. Resumindo. O ovo fica preso, a ave pode morrer. Ou, no caso, você vai tentar tirar o ovo preso da sua ave. Ela também pode morrer, porque o ovo pode quebrar lá dentro. Resumindo. Não cruze, gente, antes de um ano de idade. Isso é mais pra fêmea do que pro macho, tá? O macho, ele só precisa lá ter os embrionzinhos dele. Mas a fêmea não. A fêmea tem que ter toda uma estrutura com a reposição de cálcio, a saída do ovo, a estrutura formada. Então, por favor, não deixe sua ave criar antes de um ano de idade. Então, eles vão ficar aqui, ela tá com 50 dias, eles vão ficar aqui sem ninho por 10 meses e 10 dias. Com 10 meses eu vou colocar um ninho, tá? Porque daí 10 dias, até ela entender o que tá acontecendo, ele chegar e começar a namorar, ela dá o tempo certinho. E é assim que eu vou formar esse casal. Vou deixar eles aqui juntos. Ó. O amor é lindo, né? Não tem um casal aqui que eu não consegui formar por causa de um pote de comida. Pensa no agitinho que gosta de comer. E é assim, gente. Vocês podem ver, eles não brigaram. Tá? Eu acabei de colocar eles juntos. Ela até então tava aqui, ó. Ela tava aqui com essa turminha bonita, mas ela já tinha separado pra mim. Então, ela desmamou, eu coloquei ela com ele. E aparentemente eles tão se dando super bem. Nenhum estranhou o outro, ele não foi pra cima dela, ela não foi pra cima dele. Inclusive porque ela é bebezinha, ela é mansa, o paçoaquinho, vocês sabem, ele também é manso. Né, meu lindo? E eles vão ficar aí. Se vocês fizerem isso e as aves começarem a brigar, gente, separa e coloca cada um em uma gaiola. Mas coloca em uma gaiola grudada. Por exemplo, ela aqui dentro, ele em uma gaiola aqui e a gaiola grudada. Só com as gradinhas separando eles. Que eles vão acostumar um com o outro também. E com certeza vão formar casalzinhas. Né, pra Santino? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Ela ainda pede paquinha às vezes, mas é por... Por mania mesmo. Ela desmamou só tem dois dias. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir nosso vídeo, se inscrever aí no nosso canal. E até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.